Há razões para comemorar? Talvez, porque o que está por trás deste lucro extraordinário é o fato de que o governo federal, desde o final de 2008, vem emprestando recursos ao BNDES por meio de novas emissões do Tesouro que aumentam a dívida pública, dívida pública que hoje já alcança níveis extremamente preocupantes e que é uma das causas da inflação que estamos vivendo. Os empréstimos do Tesouro Nacional para os bancos públicos, para que o Senado tenha uma ideia do vulto que isso tomou, passaram de R$ 9,6 bilhões em 2006 para R$ 315 bilhões em 2011, representando um aumento, senhor presidente, de 3.280%. Nunca na história deste país. Uma coisa extraordinária, um aumento em três anos de 3.281% nos empréstimos do Tesouro Nacional para os bancos públicos. Se esses empréstimos fossem fornecidos por uma maneira sustentável, recursos provenientes, digamos, dos impostos, da arrecadação, se poderia ainda dizer, olha, é o BNDES funcionando diretamente como instrumento de fomento. Acontece que o mecanismo utilizado pelas autoridades econômicas não é um meio sustentável, para usar a palavra da moda, porque esses empréstimos têm um fortíssimo impacto fiscal que decorre da diferença de juros entre a Selic, com 11,75% ao ano, que é a remuneração dos títulos do Tesouro, mediante o qual o Tesouro capta recursos do mercado, e a TJLP, de 6% ao ano, que é quanto que é a taxa de, digamos, que é a taxa de juros que remunera o Tesouro Nacional. É quanto o BNDES tem que pagar o Tesouro Nacional. Ora,